Olha aquele look só, só falta o microfone, mas o suporte eu tive coragem de fazer, na verdade a Juju que fez isso, mas acho que os filmes vão ficar melhor agora do que aquele elástico que ficava né, menos vibração talvez na câmera, vamos testar, o áudio ainda vai estar ruim, mas vamos testar imagens, ah! Nossa, a luva, é porque você coloca a luva, é o suficiente para você estar protegido né, eu vou colocar aqui a proteção máxima, você colocou a luva, pode andar de bermuda e camiseta que não dá nada, você está com a luva. O seguinte, o áudio está comprometido, mas a imagem, o importante é ver como vai ficar a imagem, eu vou conferir isso aí, ah, eu vou tranquilo hein, precisa saber que o rio andar era tão foda de puta assim. Eu vou providenciar o lapélvico, o lapélvis, para que fique bom para caraca esse áudio, mas vamos trabalhar a imagem agora, o importante é a imagem, vamos ver como é que fica. Temos uma corona agora ali ó, olha a coroa ali ó, a alumínia, tem que ir fazendo o curando para ver, olha aí ó, até agora está tudo black, está vendo? Porque os adesivos era para a etapa, aí depois eu fiz mais, depois eu vou lá e coloco de novo, não é? É! Ah! Ah! Pronto. Essa é, você teste, você tem que fazer vários tipos de voz, para que a câmera se concentre em pegar essa criatura que está falando. A que vos fala? A sacriatura que vos fala, ó. Au! E aí todo mundo acha que eu estou agora, tipo, fazendo um DJzinho aqui ó, porque cada vez que eu solto a mão, estrava. Ele dá um... Get up, stand up. Vocês curtiram o William Adventure, guy? Oi, pessoal! Eu sou o William, do Brasil. É uma beijinha. E eu preciso mostrar-vos uma beijinha. Uma beijinha. É uma beijinha. É maravilhoso. Você vê lá? É um Brasil caranguejo. É um... Lazy... Criatura. Eu não sei o que eu digo. Caranguejo. Mas é muito bom. Se você gostar desse programa sobre o Brasil, dê-me um like, ó. Meu nome é William. Go with me. É um Brasil caranguejo. É um Brasil caranguejo. É um muñejo caranguejo. É um muñejo caranguejo. É um muñejo caranguejo. Não. Ele está vivo. Outro mundo desse mundo aqui. Que é o Brasilzão. Isso vai vir Brasil. É euro. Caraca, isso aqui era o que era o que foi piloto. Mas Его não tem photographed Mooji. Tomava na... No pueiro. Toma na 5ª faixa. É piloto isso aí. Só que... Olha lá. Já foi uma tomada aqui atrás de mim. Jogou pra outro lado Piloto Piloto do Stock Car Tem que correr com o Speed Race Tem que correr com o Gersão lá Não, às vezes Gersão Gersão também tá um pouco aposentado das motos Igual eu Mas vamos ver se dia 29 eu faço lá a etapinha Tá um pouco osso de grana, né, filho? A vida não tá fácil pra ninguém Se a vida não tá fácil pra você Imagina pra mim Esse é o primeiro pensamento que a gente vai ter hoje Tá foda pra você? Então você imagina pra mim Tá É... A questão é o seguinte agora Vou passar um pouco Tô resfriado, né Então essa voz sedutora Que que aconteceu? Eventei de ir pra praia Aí você vai no ar-condicionado, tá um puta calor Sai do ar-condicionado, praia quente Ducha Ar-condicionado gelado Sai, quente Aí você inventa o cineminha, ar-condicionado Aí você vai de perigo do cabelo, tá quente Dorme, ventilador Vé, dia seguinte, segunda-feira Vai trabalhar Chuva no longo da tarde Acabou Acabou pra você, irmão Acabou o sistema imunológico Já era E aí o que aconteceu comigo Já foi Já estou bem Espera um pouco Tem uma sequência de faróis Esse estralinho na garganta Aqui Na língua É Prendi como eu vou Sempre que você está Finalizando o azul Você utiliza o estralo Pra efetivar É como se fosse Tipo se você estivesse indo treinar E aí ninguém está validando o seu treino Mas é porque onde você pega no peso E faz uma exceção bonita Tem um cara que faz assim Tipo, sabe O juiz No vôlei Quando a bola dá o ponto O cara não está lá em cima Do negócio É isso aí Então É mais ou menos Tipo, você concluiu o assunto E aí foi isso Tipo Entendeu É isso aí Isso é Isso aí É coisa nobre Isso é Você dá uma conta Você está mais curto Você está tomando café É Você faz esse tipo de De situação Assim Esse sound Ué, no vôlei Tipo Pegar lá A bola Vai É isso Você imagina aqui Os dois carros Olha Pegando essa marcação Que erlinho Puta Que da hora Porque na duzentinha Vai que vai Agora essa aqui Com essa aqui Quando você pega um guardador Mais sinistrão Opa Já aconteceu De deixar Já meti uma batida De espelhinho E fala Excuse me, sir Sorry, sir Oh, xis, sir Tem aqui o senhor E aí você vai tomando pressão atrás Entendeu Dependendo como o motoco Fica atrás de você Daqui nove vezes Você tem o resultado E é legal Porque o cara Está atrás de você Colado Só que, mano Sabe por que Que eu tenho medo Porque com certeza A maltenção Não está em dia Se ele precisar Frear com força Se o cara frear com força Ele cai no meu colo E aí muda, né, irmão Aí depois de nove meses Ele tem o resultado Porque o voo Está em ereção E aí muda, irmão 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 Mas eu estou exagerando Mas eu estou exagerando mais a cabeça Aqui que é aceleração Tá ligado Só para você achar que Nossa Que puxada A punhetinha rende Não basta só sair De lado Da lateral Tem que sair E já querendo ir para o outro lado Um cara contente É outro estilo Sorriso no rosto Sempre, ó Entendeu? Você está feliz Isso traz coisas Positividade Positividade Gratidão Gratidão A falta estava na pegada, velho A 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 Vamos lá, vamos lá. 100 cem 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 Vem a Parvias! Vem a Parvias! Puta toda essa porra na cabeça Aqui começa o quebra nozes 1, 2, 3, 4, 5, já era Fiat nas bolas É o nome O cara desse no trânsito faz isso Você não está ligado a demora que acontece E você? Esse Fiat na bola no túnel é maravilhoso É um conforto espetacular Principalmente aqui na KTM que tem uma superiça muito macia É E vou para cá Na 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 Você invade dentro do cálcio. É muita maldade, né? E o segundo dia infinito? O segundo dia infinito é assim, ó. Fica só de segunda. É o segundo dia infinito. Eu instalei. Eu instalei uma mina no câmbio. Aí cada vez que troca... E aí, vai lavar seu vidro com noinha? Sabão noia, craque. Nós. Deus abençoe. Cristalização e limpeza de vidro noinha. Aqui no centro. Não, 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 não. No vidro. Não, garoto. Já era, irmão. Agora você quer. Cristalização, limpeza, higienização noinha. É aqui no farol da Ipiranga ou com o Rio Branco? Você pode vir aí na hora. Eu gosto desse tipo também. Esse estilo que fica assim, ó. Na flexão. É? É... É... A KTM. 390. É da uma vinha. A quanta vinha agora? 350? 390. 390? É. Falou, velho. Caraca. Se você gosta, né, filho? Essa vinha aqui é tipo, porra. É! 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 Aí, aqui, ó. Você vai na frente do busco, mano. Era pra ele entrar, né? Se ele não entrou... Se você descaracterize a moto, aí fica assim. Essa conversa é de fora. Olha o fenuxo, aí, velho. Vocês gostam, né? Vocês são tudo ruim, viu? Vocês vão tudo pro inferno comigo. Nem sei que vocês vão ficar aqui, não. Hã? Já tô separando um quarto lá pra nós. E é isso aí. Opa! Jingle bells, jingle bells, jingle bells. Rock. Rock. And the jingle bells, jingle bells. Rock. Rock. Eu vou entrar aqui, irmão. Uou! Beijo do Gordo. E o cara também, mas eu não entendo essa tomada do ônibus, velho. Também não quero dirigir uma, mas assim... Não, minto. Eu dei um rolê rápido na época do ônibus da Valmax. Mó chato, velho. Valeu, Jonas. Jonas. Jonas é brother, velho. Espera aí, Elias. Uau! É que ficam zombis na rua, né, velho? Aí você não sabe se vai encontrar um aqui. Aí sim. Petróleo na rua. Tudo nosso. Eu preciso estacionar na máquina. Vamos lá, irmão! Au! É a buzina. Também instalei. Ah, vai ser aqui, ó. Quer vir? Eu vim com uma ideia animal. Espera aí. Espera aí. Não sai daí. Espera aí, ó. Espera aí, ó. Espera aí, ó. Espera aí, ó. Ah, vai ficar? Não, vai ficar. Vai! Ah, não dá porta aqui. Vai doer aqui! Tchau, tchau.